Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual o passo a passo necessário para a gente fechar esse mês aqui positivo no mercado financeiro operando o dólar. Qual o passo a passo necessário? E aí, esse assunto eu vou interagindo com o Luiz aqui. O que você acha, Luiz? Quais são os passos que você acha que é necessário para um trader? Não só o que ele vai fazer, mas de mentalidade também. O que ele precisa para ele sair positivo? Cara, para mim, por exemplo, eu tiro por mim realmente. Eu acho que para mim é importante realmente, primeiramente, buscar esse conhecimento, entendeu? Para mim, não adianta a gente querer meter a cara numa coisa que a gente não conhece. Então, eu acho que isso aí é importantíssimo. Conhecimento é tudo. Então, cara, fazer parte aqui da mentoria, para mim, eu estava comentando com amigos, pessoal, nós próximos anos, desde o ano passado, final de dezembro, praticamente. Cara, eu, como eu já tinha feito o Arena Desate, eu falei, bati o pé disso. Cara, primeira turma de 2024, eu vou estar dentro, entendeu? Então, eu falei, eu tenho que subir esse nível, realmente, porque, como você diz, eu já estou há quatro anos já nessa situação, então, não consegui sair daquele, tipo assim, não consegui ainda achar a minha consistência, né? Tinha que fazer certos ajustes, entendeu? Já melhorei bastante com o seu método operacional, já me ajudou bastante mesmo, entendeu? E o que eu vejo, te acompanhando, assim, todo dia, cara, é o que eu venho anotando bastante, é a questão também de você se interar na questão do sentimento do mercado também, porque, realmente, o dólar, final do ano foi uma situação, né? Começo do ano já, tipo assim, está tendo outro tipo de comportamento, né? Então, uma coisa que eu, particularmente, não tinha esse entendimento também, né? Uma situação macro, digamos assim. Então, você começa a ter esse entendimento, pelo menos, para mim, tem muita diferença. Não só no educacional, né? Vim aprendendo, você entender o sentimento do mercado, para mim, fez uma total diferença, entendeu? Que nem hoje, falamos na mentoria, né? Maurício frisou bastante nessa situação. Cara, se você vê que, realmente, o mercado não está, a tua percepção não está boa, para que eu vou operar, rapaz, né? Então, é uma coisa que, antigamente, outros fazem, falam por aí, ah, questão de meta, essa meta é diária, coloca essa pressão na sua cabeça. Isso me atrapalhou demais, demais, para a conta, cara. Eu mesmo, eu... Você vai tentar tirar do mercado uma coisa que ele não está entregando, esquece. Exatamente. Então, eu mesmo me arrebentei demais, demais, demais. Aí, foi até, então, tipo assim, foi quando eu comecei, realmente, te acompanhar, vendo essa questão da mentalidade. Eu acho legal quando você fala, cara, o trader, ele é um profissional da mente, a gente tem que trabalhar muito isso. Nossa, aí, para mim, eu falei mesmo, já na aplicação mesmo, no preenchimento, eu disse, cara, esse entendimento, hoje, hoje, para mim, tem muita diferença. Eu agradeço muito, nossa, ter conhecido o seu método, que, para mim, fez a total diferença. Então, eu creio que seja mais isso, né, Ramos? Então, a gente quer entender no mercado... Então, eu estou colocando aqui, ó. Eu estou colocando aqui, ó. Conhecimento, primeiro passo, conhecimento. Aí, dentro de conhecimento, a gente tem... A gente tem respeitar os exercícios para ensinar o subconsciente. Faz total diferença também. Nossa, demais. Modelar o emocional. Esses são os principais passos. Herman, como que eu ensino o subconsciente? Essa é uma boa pergunta. Como ensino o subconsciente? Você só vai ensinar o seu subconsciente, só vai ensinar, se você fizer alguma coisa repetida às vezes. Você só vai ensinar o seu subconsciente, se você fizer alguma coisa repetida às vezes. Presta atenção. Se você ouve um hit do momento, você entra no carro e está tocando. Você entra na internet e está tocando. Você vai no churrasco do amigo e está tocando. O que acontece com aquela música na sua cabeça? Ela vai ficar mesmo. Ela acaba gravando mesmo. Você vai ficar com aquele negócio, vai dormir e o negócio está lá. Lembra daquela música lá, Acorda Pedrinho? Acorda Pedrinho. Caraca, mano. O negócio não saía. Qual outra música que teve? Sei lá. Aquela lá, Segura o Tchan. Puta, que negócio na cabeça. E outras aí? Até música gospel mesmo. Tem umas que... Deixa eu ver se eu tenho. Tem uma aqui que estava direto. Qualquer tipo de música. Porque você ouve tanto que você acaba ensinando o seu subconsciente. Você andar, fazer o praticar o esporte. O que é isso? É ensinar o subconsciente. Ah, está batendo meio assim. Cara, bate mais assim. Aí você bate assim, bate assim, bate assim. O corpo subconsciente aprendeu. Daqui a pouco você está fazendo aquilo automático. Aqui é a mesma coisa. Agora, se você faz médio para trás, você vai ensinar o seu subconsciente? Vai ensinar. Da forma certa ou errada? Da forma errada. E aí, o que vai acontecer? É uma perdição. É uma dificuldade para você tirar aquilo da sua cabeça. E aí você continua fazendo aquilo. E aquilo é gostosinho, né, cara? Porque 98% das vezes dá certo e 2% que dá errado quebra você no meio. É. Eu sempre me convivei quando eu vim de 2, né? Vim de 2 outras mentorias, né? Então, tentei absorver o máximo que eles me passavam. Então, para a gente mudar um pouco do método, você acaba às vezes comparando. Falei, poxa, o Herman faz eles repoum ao fulano, não vai fazer daquele jeito, né? Então, eu tive que vir modelando, só que ele botar na minha cabeça. Cara, se eu estou com o Herman hoje, você não deu certo antigamente. Então, eu tenho que esquecer aquele método e agora absorver, fazer essa beleza na minha cabeça e ensinar corretamente. É isso. Exato. Ou seja, subconsciente, ele é ensinável, cara. Se você ensina ele corretamente, ele vai aprender. Se você ensina ele errado, ele vai aprender também. Por exemplo, falar palavrão. Viu aquelas pessoas que falam muito palavrão? Por quê? Todo dia ela está falando palavrão. Todo dia ela está falando. Não consegue tirar aquilo da cabeça. Aí a mãe vai lá, cala a boca, moleque. Tira essa palavra da boca, não sei o quê. Por quê? Porque ele vai com os amigos, os amigos estão falando, aquilo entra na cabeça dele, ele fica falando. Aí, quando ele muda de ambiente, ele está com pessoas que não falam palavrão, o que vai acontecer? Ele se molda aquilo. Aqui no mercado é a mesma coisa.